Fala galera, beleza? LB Garginária Segunda parte do vídeo aí da pintura das rodas tala larga do meu fusca Faz uns dois meses que eu gravei a primeira parte Demorei bastante pra gravar a segunda parte, por quê? Aqui na minha região, a gente tava numa época que era muita chuva Frio, muita umidade, então não tava um tempo muito bom pra fazer a pintura das rodas, tá? Então agora, enfim, vamos continuar com a pintura aí Eu já encapei todas as rodas e vou mostrar pra vocês então o passo a passo do processo que eu vou fazer Lembrando que as rodas estão enferrujadas, então é um processo que pode ser usado em qualquer peça com ferrugem, tá? Bora lá! Tá aqui as rodas então galera Do último vídeo que eu fiz até hoje não mudou nada, eu só dei mais uma lixadinha nela Porque ela subiu um pouquinho de ferrugem Eu já empapelei elas aqui pra poder pintar Agora então, como eu tinha falado pra vocês Eu vou usar esse produto aqui, ó Conversor de ferrugem Pra ele ser aplicado, eu tenho que usar um potezinho de plástico Um pincelzinho Até ali, aqui diz até que dá pra aplicar com pistola Mas eu achei ele muito fino pra aplicar com pistola Provavelmente vai escorrer bastante Eu sempre usei com pincel Usem luvas, né? Importante Então aqui eu vou pintar dos dois lados Vou primeiro passar uma camada fina de um lado Nas duas rodas Pra secar um pouco, virar e passar do outro Eu vou passar duas de mãos Segundo na embalagem aqui, ó Você tem que esperar de duas a cinco horas pra secar Pra poder passar a segunda de mão E depois que secar tem que passar imediatamente a tinta esmalte sintético Que é a que eu vou usar aqui, né? Então vamos aplicar a tinta aí O detalhe que eu esqueci galera É importante desengraxar a peça aí antes de pintar, tá? Vamos aplicar então a primeira de mão do conversor de ferrugem Lembrando que vocês só vão aplicar em partes que estão com ferrugem E efetivamente partes que não tem necessidade de aplicar, tá? Primeira de mão aplicada Ela fica com esse aspecto aí levemente azulado Então agora eu vou esperar Ali manda de duas a cinco horas Eu vou deixar mais ou menos acho que umas três, quatro horas Porque hoje tá um clima um pouquinho mais quente E depois eu vou aplicar uma segunda de mão Esperar esse mesmo tempo pra secar E aí sim aplicar a tinta esmalte sintético Hora de pintar então Eu ia passar duas de mão do conversor de ferrugem Resolvi passar só uma Agora eu vou pintar aqui com a tinta esmalte sintético Como eu vou usar a pistola Então eu tenho que diluir ela aqui com água raça Aqui ó, água raça Cinco partes da tinta pra uma e meia de água raça Eu dilui meio no olho aqui Ó, acho que ela tá numa textura boa pra botar na pistola Fiz bem pouquinho, vou passar duas de mão Eu vou deixar ela misturar um pouquinho mais Colocar na pistola e pintar as duas aí Tá aí as rodinhas pintadas Então no fim esse preto fosco ficou mais fosco do que eu tava querendo Mas vou deixar assim por enquanto Mas acho que depois eu vou comprar um sprayzinho E vou meter um preto brilho por cima aí Porque não gostei muito desse fosco não Mas pelo menos já tá pintado aí Já tapamos a ferrugem E ficou bem bom o resultado aí Agora é só montar no carro Tá aí então as rodas montadas no carro Como eu falei pra vocês antes Eu achei que ficou muito fosco Mas eu vou deixar assim por enquanto Vou pintar as lá da frente também Pra deixar igual Vou andar um tempinho com ela assim Depois a gente muda a cor Mas é isso aí Aos pouquinhos aí o fosco vai ficando do jeito que eu quero Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau